Fode, 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 f Pode ser gostoso Pode ser gostoso Vai soltar o bicho Pode ser gostoso Pode fode com o vapão Pode ser gostoso 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 F code-f 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 code-field Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode ser gostoso, fode ser gostoso Pode ser gostoso Vai soltar o bicho Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode fode com o vapão Pode ser gostoso Pode ser gostoso Ai o rosto do dd, tu é pica porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho